Lana Rhodes ficou conhecida por produzir vários filmes de conteúdo adulto. Apesar de hoje em dia ela já estar aposentada da carreira de atriz, ela ainda continua fazendo um enorme sucesso. Tanto é que ela ainda está ocupando o terceiro lugar no ranking das atrizes mais buscadas. Mas como isso tudo começou? Hoje descobriremos um pouco mais sobre Lana Rhodes. Fala galera! É... De volta de um conteúdo adulto. Eu sou Adão Carlos. Eu sou o Job Marques. Hoje aqui trazendo mais uma origem de outra estrela de conteúdo adulto. Que é Lana Rhodes. Lana Rhodes. Será que você já se deparou com essa garota que está aparecendo aí na tela? A garota dos olhos azuis. Pois é. Então hoje vamos conhecer a origem dela e como ela entrou na indústria de conteúdo adulto. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Chega de enrolação. Vamos logo para o vídeo. É, né? Lana Rhodes, né? Ela é uma atriz aí, né? De conteúdo adulto, né? Americana, né? Pra quem não conhece, né? Vou dizer aqui um pouco da história dela. Da origem dela. Ela nasceu em 6 de setembro de 1996, né? E ali em Chicago, Illinois. Lana Rhodes filmou suas primeiras cenas de hardcore em abril de 2016. Depois de se mudar de Chicago para Los Angeles. E se tornou famosa. Ai, mano. Tô transando, mano. Tô transando, mano. Oh, my God. Oh, shit. Já achando que fala essas corra aí, né? É. Mas ele é desencontrolado, né? Aí, nesse mesmo ano, ela tinha entrado ali, né? Em 2016, né? Tava com apenas 20 aninhos, né? Dei não ouvir ela ainda, né? E em 2016, ela disse que tá envolvido aí em cerca de 50 filmes, cara. 50 filmes. Ai, mano. 50 filmes, ó. Nenhum casal faz isso. Nenhum casal num mês faz isso. Só... 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 50 filmes, cara. É loucura, viu? Lana cresceu como uma garota country em McHenry, em Illinois, né? Então, né, Whelton? Ela se formou num colégio cedo, né? E sempre teve, né? O DZP, em líderes de torcida, né? Pois é, né? E em vários outros esportes também, né? Ou seja, ela... Nossa. Minha garota assim, muito esportiva, né? Pois é, tem um corpo bem atrético ali, né? E agora, vamos voltar aqui um pouco aqui, né? Quando ela tinha a idade ali, 18 anos, né? Ela já pensava em entrar na indústria de conteúdo adulto ali, né? Ela foi apenas 18 anos, né? Ela nem... Nem 18 anos tinha ainda. Ela só tinha, assim, 17. Ela tava perdendo completar os 18, né? E ela já tava pensando ali. Então, ela enviou ali, né? Inscrição, né? Ali com as indústrias de conteúdo adulto. Logo, ela virou adulta, né? E foi logo se inscrevendo, né? Então, já era o que ela queria fazer mesmo. Já tava decidido, né, galera? Pois é, Whelton? Nessa idade, ela se mudou para mais perto de Chicago, né? Onde ela trabalhou em um tight cut, né? Oh my God! Durante esse mesmo período, né? Que ela entrou para essa indústria ali, né? Os primeiros passos ali da fome dela começou a crescer, né? Quando ela começou a pousar ali para Playboy Cyber Girl. Pois é, né, Whelton? Então, ela tá dando seus primeiros passos, né? Em uma revista, né? Pois é, tá. É, que é assim, né? Eu acho que a revista ali é que mostra ali a sensualidade, a beleza da pessoa, né? E aí vem outras empresas, né? Empresas mesmo de indústrias, né? Para poder fazer os filmes, né? E contratá-la, né? Como ela era muito linda, né? Talvez, deve ser isso, galera. Essa é a sua posição, né? A Lana Rhodes, ela cresceu muito, né? Porque ela foi contratada rapidamente pela empresa, né? E deu um salto muito grande, né? E até os seus seguidores aumentou, né? Pois é, Lana. E também os críticos ali, né? Da área, né? Começaram a elogiar muito ela, né? E, principalmente ali, por causa do seu filme, né? Seu filme erótico aí, né? Chamado Lana, né? De 2017, né? Tornou assim, ela basta ir procurada, né? Nessa indústria aí, né? Além disso, né? Ela trabalha para várias empresas famosas aí, né? Da área de entretenimento adulto, né? Muitos aí, né? Fez vários filmes, né, galera? Incontáveis filmes aí, né? Só em 2017 a bicha se foi um filme. E atualmente, galera, ela tá aposentada. Ela não é mais atriz, né? É ex-atriz, né? Então, e mesmo assim, né? Ela ainda tá aposentada há um bom tempo já, né? E ela ainda continua ali no auge, né? Tá no top 3 mundial, né? O Alasão aí que de raio, né? Os auges aí, né? Qual é a top americana? Americano. Americano? Sim. Seis. É o sexto, galera. É no top americano ali, né? Que é o país dela, né? Tá em seis, né? No mundial, bicho não é disparado. Cara, isso é meio engraçado. Os americanos... Não, cara, nos Estados Unidos ela tá em seis. É. E no mundo aí tá isso. Três. Os americanos, artesanos americanos não gostam, viu? Só gostam das mulatasão. É, as mulatas, né? Os americanos gostam de ver as brasileiras, né? É. Galera, isso aí, né? Foi um pouco da origem de Lana Rose, né? Mais um aí, né? Atriz, né? E o que vocês gostam bastante desse quadro, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí, né? Deixa aí alguma sugestão de alguma atriz, né? Ou qualquer outra história aí, né? Que nós podemos trazer aí, né? A origem, a história, né? Também podemos trazer aí. Então, pode deixar aí. E compartilhe esse vídeo aí para um amigo seu, né? Para ele conhecer mais, né? Aquela atrizinha. Se você sabe que ele é fã, né? Ele gosta, né, galera? É, né? É isso aí. Eu tinha que dizer, vi no canal, olha, vi no canal do Universal Nativo. Olha lá. Ah, só tem que ser gostado. E este é mais um vídeo do Universal Nativo. Até a próxima, galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá.